Acordas quando me achego Na paz das horas morenas Tentando achar novos poemas Pras tuas paixões de cantor Talvez fazendo um pedido Pra luz maior da boeira Talvez trazendo as estrelas Pra iluminar nosso amor É tão estranho o limite Que há entre o céu e um abraço Por que me perco no espaço Em cada gole de ti? É tão estranho o perfume Que me levou aos pouquinhos No rastro dos teus caminhos No beijo de um colibri O teu perfume me enlouquece Me espanta Se a loucura não é santa Se que é santo este querer Pois teu perfume É feitiço dos mais puros Mostrando o rumo seguro De sonhar e de viver As vezes O meio atrevido Que faz meu peito vibrar Quem dera que nessa hora Mais clara que o próprio dia Eu me fizesse poesia Pra em tua voz Pra em tua voz me abrigar E assim escrevo o destino Traçando as linhas da vida Mostrando a força encontida De um sonho que eu reparti Buscando a flor do perfume Que me levou aos pouquinhos No rastro dos teus carinhos No beijo de um colibri O teu perfume me enlouquece Me espanta Se a loucura não é santa Se que é santo este querer Pois teu perfume É feitiço dos mais puros Mostrando o rumo seguro De sonhar e de viver Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL